Você precisa ser uma dona de casa assim como o Tamarivone, bonito, né Marivone? Olha como vinha, avental, é um kit pra cozinha, né? E servir bonito também, tem o jogo americano fazendo parceria com esse. Você vê que é um kit importado, olha, tudo com acabamento em viés. Esse kit que tá com a Marivone é três pagamentos de R$ 3,50. Isso é dado. E nós temos mais de cem promoções da Mimartan essa semana esperando você pra vir aqui na Mimartan. Joia, essa ideia eu gostei, acho legal até pra você ter em casa pra presentear, sabe aquelas coisas? Ah, vou dar um presentinho pra minha amiga e dá, é muito legal. Tem muitos kits, os kits em promoção especial, tem mais de cem modelos pra você escolher. Cada estampa é um preço e cada estampa é mais linda que a outra. Vem andando porque a gente vai mostrar um pouquinho de Mimartan pra vocês, tá? Porque sempre tem novidades porque aqui é fábrica. Eles servem numa cama que ensaiam os kits. Aham, servem numa cama tamanho normal, não é verdade? Olha, esse kit aqui é um kit coordenado que você vê nas novelas e televisão. Ele vai até o chão, tem 7 peças, 4 porta-travesseiros, o lençol de baixo com elástico. É um kit que custa mais de 300 reais, nós estamos oferecendo por 99 reais. Ah, é muito barato, gente. 99 reais, um kit bonito desses. É só aqui na Mimartan. Vem deixar sua casa bonita. É bom a gente valorizar essa coisa de ser mulher. E mulher tem mesmo que curtir casa, cozinha, né? Vale a pena vir pra cá. São 5 endereços, vai abrir no domingo e tem na Avenida Ibirapuera. Avenida Ibirapuera 2195. Nós temos em Moema, na Avenida Ibirapuera 2195, Fradique Coutinho 578, que é Pinheiros. Lá em Santo André, na rua Senador Fláquer 105. Aqui na fábrica, Avenida Celso Garcia 3117. E nós estamos também, sabe aonde? No Center Norte, com a mesma promoção. Minha amiga, nós fabricamos e temos o melhor preço pra você. Kit de cozinha, 3 pagamentos de 3,50 reais. Sentar? Tô esperando você, vem pra cá. Se você ainda duvida, vem correndo.